Era maior do que eu. Braços longos, perna curvada, sabe, uma cabeça meio grande. O depoimento é de um morador de realeza que afirma com convicção ter visto um lobisomem à meia-noite do último dia 13. Antes da meia-noite já tinha um alvoroço muito grande de cachorro. A gente via aqueles cachorros loucos na rua, né? De acordo com um mecânico que mora há 10 anos com a esposa e dois filhos no bairro Romano Zanquete, a família estava dormindo quando foi acordada com o latido de cães. Quando olhou pela janela ao lado da cama em que dormia o casal, ele viu o que até então não acreditava que existisse. Um demônio em traje de animal. Não tem explicação. Um cachorro grande e alto brigando com os outros. Um, como diz na cultura, um lobisomem. Não tem explicação isso, cara. Eu não sei descrever porque foi apavorante. O fato deixou o casal em choque. Renato, nervoso, tentou filmar com o celular. A imagem está escura, mas é possível ouvir o som que teria aterrorizado a família. Da casa até a área de mata dá aproximadamente 20 metros, mas o suficiente, de acordo com o relato do Renato, para ele ver um animal de grande porte brigando com aproximadamente 10 cães. De acordo com ele, a briga durou aproximadamente 10 minutos. E depois disso, o animal pegou um cão e levou-o para a mata. O cão foi encontrado um dia depois, morto e com sinais de agressões. Mordido a parte de baixo aqui, debaixo da pata aqui. Não comeu nada. Só acredito que pela briga... O choro estava morto? Estava morto. A família está abalada e a Heloísa conta que não consegue dormir desde o acontecido. Não dorme, né? A gente aproveitaria dormir quando eu tenho um bebê pequeno, né? Mas não tem como dormir. Até tirar a imagem da cabeça fica difícil. Acho que não vai mais sair da cabeça. O casal pensa até em vender a casa e deixar a cidade. Porque foi na frente, né? E se volta. Então a gente fica bastante com medo. Eu tenho duas crianças. Nas ruas do bairro, alguns moradores estão com medo. E na cidade, não se fala em outra coisa. Não acredito e também não desacredito. Fica na dúvida. Fica na dúvida. Tem quem acredita só depois de ver o tal bicho misterioso. Acredito vendo. Por enquanto não viu, não acredito. Não. E quem acha que tudo isso é só invenção? É, as lendas urbanas, né? Mais uma delas. Mais uma. O Renato afirma que se contassem a ele, também não acreditaria. Eu tô aqui falando o que eu vi. Ninguém é obrigado a acreditar a nada. Mas eu só tô falando e dando o relato do que eu e minha esposa vimos. Já o seu Leo Vergildo, aposentado, que ao longo dos seus 78 anos já viu e ouviu muita coisa, não tem uma opinião formada sobre o fato. O que a gente vai dizer? Não conhece, né? Facilitar não dá, né? Ah, não facilito. Não dá facilitar, diz que o bicho é grande, né? Diz que tem força também. E eu sou fraco. Hã, 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 hã? Tchau, tchau.